Quatro dioceses foram criadas em 89 pelo Papa João Paulo II. A Arquidiocese de São Paulo cedeu as regiões para as novas dioceses. Campo Limpo, Osasco, São Miguel Paulista e Santo Amaro celebram hoje 32 anos de criação. Giovana Leonardi. A Arquidiocese de São Paulo era comandada pelo Cardeal Dom Paulo Evaristo Arms em 89, quando surgiram as novas dioceses de Campo Limpo, Osasco, São Miguel Paulista e Santo Amaro. Dom Emílio Pinhole foi o primeiro bispo e Dom Luiz Antônio Guedes é o atual bispo de Campo Limpo. Dom Francisco Manuel Vieira foi eleito em 89, sucedido por Dom Hercílio Turco e Dom João Bosco Barbosa de Souza é o bispo de Osasco desde abril de 2014. Dom Fernando Legal foi o primeiro bispo de São Miguel Paulista, sendo sucessor desde janeiro de 2008 de Dom Manuel Parrado Carral. Dom Fernando Antônio Figueiredo foi o primeiro bispo de Santo Amaro, renunciando por idade em dezembro de 2015. Dom José Negri é o atual bispo de Santo Amaro. As quatro dioceses criadas em 89, Campo Limpo, Osasco, São Miguel e Santo Amaro integram a Arquidiocese de São Paulo. Guarulhos, Mogi das Cruzes, Santo André, Santos, Maronitas e Melquitas formam hoje a Arquidiocese de São Paulo. Giovana Leonardo, para a vida, é isto. A Arquidiocese de São Paulo, Mogi das Cruzes, Santo Amaro, 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 Obrigado.